Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. A gente vai dar início agora a um curso completo de informática para os seis cargos ofertados pela Polícia Civil de São Paulo. Telecomunicações, papiloscopista, investigador policial, escrivão policial, agente policial e auxiliar papiloscopista. O que esses cargos têm em comum, pessoal? Vamos analisar aqui. Todos esses seis cargos têm a mesma grade de informática. Ela é idêntica, não é parecida, não. Do início ao fim, ela é exatamente igual. O que vai diferenciar aqui? Primeiro, a quantidade de questões. Está variando aqui a mínimo de 10 questões por prova e o máximo de 30, que é o agente de telecomunicações, que é como se fosse um especialista na área de informática de nível técnico, nível médio. 30 questões e vai variar, mas a grade é exatamente igual. Então, eu montei essa apostila com base na estrutura do edital. Eu trouxe aqui um comparativo da grade do TJSP, que eu acabei de trabalhar, está aqui no canal. Tem muita gente já aproveitando esse curso para essa prova até que eu gravasse. Várias pessoas que me acompanharam mandaram contato para mim aqui no site ou através do Instagram, perguntando se eu ia gravar alguma coisa para PC e tal. O edital demorou um pouquinho, pessoal, porque o edital mudou bastante. Na verdade, não mudou. O TJSP foi praticamente, podemos considerar aqui, um embrião desse edital. Ele tem tudo o que está previsto no TJSP e mais algumas coisas. Então, essa apostila finalizou com 380 páginas, porque teve muita matéria nova. E algumas diferenças que a gente vai tratar agora logo no início para entender como vai funcionar o curso. Essa primeira parte é importantíssima que você entenda, compreenda, acompanhe. Não avança lá para o início das aulas. Calma, porque eu vou explicar coisas aqui pontuais que vão te ajudar a gabaritar essa prova, conforme aconteceu no TJSP. Pode olhar nos comentários aí da nossa playlist do TJSP. Várias pessoas foram muito bem, através dos comentários mesmo, está falando que tiraram 10, 11, 12, até gabaritaram informática, que foram 14 questões, só com o curso aqui do YouTube. Essas 17 aulas que finalizaram lá, um curso completão. A gente vai fazer a mesma coisa. Essa proposta aqui é de gravar o curso todo baseado no edital, da primeira matéria até a última que está aqui. Essas partes coloridas eu vou explicar o que mudou em relação ao TJ. Então, se você vir estudando para concurso e já estudou informática, isso aqui é fundamental para você saber como direcionar, como aproveitar aquele material que você já tem, com certeza, alguma videoaula, alguma apostila, dá para aproveitar tranquilamente. Porém, foque nessa grade. Não estude nada para mais, porque a prova já é daqui poucos dias. Então, o edital aberto não dá para a gente ficar estudando tudo mais. A gente vai focar exatamente aqui. E vou comparar agora. Já vou usar uma ferramenta, pessoal. Anota aí. Eu vou explicar o próximo passo aqui. Eu até anotei um cronogramazinho aqui. Eu vou explicar como o curso vai funcionar e como você deve estudar informática. Matemática não, né? Você deve estudar informática para gabaritar. Aqui, eu estou utilizando o Word 2016, que é um aplicativo de escritório. Esse aqui é o editor de texto. Vai ser cobrado. Olha aqui. Estrutura básica de documentos. Está miudinho. Depois eu vou detalhar isso mais para cada matéria. Eu vou lendo aqui, mas preste atenção em mim o que eu estou te falando agora. Depois, quando precisar, a gente vai ampliar o texto e tal, aquilo que você tiver que anotar. Por enquanto, não se preocupe com isso. Mas, fato é que eu vou utilizar um recurso aqui agora para comparar os dois documentos e que esse recurso pode ser cobrado em prova. Então, a própria explicação aqui já é matéria de prova. Utilizando, então, o editor de texto, no caso, o Word 2016, eu vou fazer agora uma comparação de dois documentos. Eu vou comparar o edital do TJSP com o edital da PCSP, da Polícia Civil. Para mostrar que tudo que está lá no TJ tem aqui no PCSP. Porém, aqui tem mais coisas e alguns detalhezinhos mudaram. Vamos lá, então. Na guia Exibir, não preocupe se você não sabe o que é guia, grupo, tarefa, essas questões aqui que a gente vai detalhar durante a aula específica de aplicativos de escritório. Mas, por enquanto, olha aqui. Página inicial, só para a gente recapitular aqui. Eu vou lá na guia Exibir. Aqui no grupo Janela, eu tenho essa ferramenta aqui. Exibir lado a lado. Eu vou clicar nela, já está marcado aqui. Rolar. Rolagem sincronizada. Ele vai juntar aqui os dois documentos. Deixa eu marcar de novo aqui, né? Aqui, os dois documentos. De um lado está o TJSP versus PCSP. E aqui o contrário. TJSP versus PCSP A. Então, A e B. Eu criei dois documentos. Um com edital, o outro com outro. E a rolagem automática, ela possibilita isso aqui. Quando eu rolar, eu rolo os dois documentos. Eu tenho um Word de um lado, outro Word do outro. Dois documentos abertos. De forma que eu posso trabalhar nos dois. E posso editar, normalmente. Eu posso selecionar aqui. Aplicar um negrito, por exemplo. Um sublinhado. Normal, desfazer aqui. A ação, ctrl z. Essa vantagem, quando você precisa comparar dois documentos. Você utiliza esse recurso. Está na guia ZB. Está vendo aqui? Agora, vamos lá. Esse aqui, do lado esquerdo. Está o edital da Polícia Civil de São Paulo. Atualizado. Esse aqui, o edital do TJSP que a gente trabalhou as 17 aulas. O que está em amarelo. Como eu falei, não vou ficar ampliando aqui. Para não gastar muita edição. Para a gente ganhar tempo. O que eu estou explicando aqui. Já vai dar para dar uma clareada bacana. O que está em amarelo aqui. É porque é igual. É o título. Aí eu vou explicar o que mudou. E o que está de vermelhinho aqui. Meio marronzado. É o que acrescentou. Olha a quantidade de coisas que acrescentou aqui. E o que está de verde. É que está exatamente igual mesmo. Está idêntico. Então, vamos lá. Primeira coisa. 14 questões para o TJ. Aqui na PCSP. Vocês viram que está partindo de 10 até 30. Dependendo do cargo que você vai encarar aí. A postilha, então, do TJ. Ela fechou com 252 páginas focadas na grade. Essa aqui ficou com 380 páginas. Ficou bem maior porque entrou muita matéria nova. Eu tive que trabalhar com material zerado, novo. Com questões atualizadas. Inclusive, essa postilha aqui, ela está com todas as últimas provas da VUNESP. Até essa última do TJ já está aqui já. As questões. Polícia Civil da Bahia já está aqui também. A gente vai fazer todas essas questões durante o curso. A gente vai comentar, corrigir, discutir. Vocês vão postar no comentário aqui a dúvida. A gente vai chegar no final, na reta final. Afinadinho com isso aqui. Bom, a primeira mudança, que foi a mudança mais drástica, digamos assim. No TJ, veio falando de Microsoft Windows 10, que é um sistema operacional. Então, a gente focou no Windows 10 e foi batata. Tudo que a gente viu aqui durante as aulas caiu lá na prova. Foi tranquilo. Agora, a Polícia Civil pediu para mudar para quê? Sistema operacional. Genérico. Não está falando se é Windows, ou se é Linux, ou se é Mac OS. Ou seja, aquele sistema lá da Apple. Mas, por experiência, por experiências anteriores da própria VUNESP, do próprio tempo de docência com informática, é muito possível, 99,9% de chance de cair Windows e Linux. E a maioria das questões de Windows. Por que disso, galera? Olha aqui. Só mudou de sistema operacional para Windows 10. Na verdade, o contrário. Onde era o Windows 10, recortaram e colocaram o sistema operacional. Para dar margem para cobrar outras plataformas. O restante está igual. Igualzinho. Com exceção disso aqui, que aumentou a digitalização de arquivos. E eu explico por que isso aqui entrou. Lá embaixo, aumentou hardware. E o tal do digitalizador de arquivos, ele é cobrado. Para tudo quanto é lado. A gente vai estudar também. Sem estresse, é uma matéria fácil. Eu até torço que caia esse tipo de questão, que a gente vai acertar. Assim, muito fácil isso aqui. E aqui eu coloquei de amarelo também, que mudou. Por quê? No edital anterior, Microsoft Office 2016, que é essa plataforma que eu estou com ela aberta aqui. Agora, na prova da Polícia Civil, aplicativos para escritório. Só falou que vai cobrar aplicativos para escritório. Por quê? Conjunto de aplicativos. Pode cair tanto o Microsoft Office, quanto o LibreOffice, ou OpenOffice, BROffice, que é o derivado do Linux. Que hoje também pode ser instalado do Windows, como eu tenho instalado aqui já no computador. Inclusive, pessoal, eu já preparei, demorei um pouquinho para começar, mas é porque eu estava preparando um negócio com a máxima qualidade que eu posso. Eu já instalei na máquina aqui todos os aplicativos que a gente vai utilizar. Inclusive, vou simular aqui, virtualizar o Linux. A gente vai abrir o Linux aqui e mostrar algumas questões de terminal. Alguns comandos básicos que são cobrados, sobretudo pela VUNESP. A gente vai trabalhar isso aqui na área, na questão de sistemas operacionais. Já está pronta a máquina virtual funcionando e a gente vai rodar isso aqui. Então, está tudo preparadinho para a gente fazer um curso completão aqui no canal e grátis. E vai depender de você o andamento. E se você gostou, se você estiver gostando, no final gostou, deixa o like, se inscreve. E pelo amor de Deus, gente, marca o sininho. Porque senão, você não acha mais as aulas. Aí o pessoal fica mandando e-mail para mim. Fabiano, e a aula 2 já saiu? Eu estou na aula 10 já. Teve gente do curso passado perguntando se a aula 2 ia sair. Perdendo tempo. Porque se não marcar o sino, lá no inscrever do canal, você não recebe a notificação via e-mail. É para isso que você se inscreve. Você clica lá, inscreve. Tem que estar logado com a conta do Gmail. Aí você recebe a notificação no e-mail. Pode ser meia-noite, uma hora da manhã. Qualquer hora que eu gravar. Eu não tenho hora. Vocês viram que na reta final teve um dia que eu não dormi. Eu passei a noite inteira gravando. E gravei um videozinho 6 horas da manhã, acordando aqui o pessoal para editar o último vídeo. Porque eu marquei o compromisso que eu ia gravar o curso completo. Então, eu fechei a grade no finalzinho certinho. Então, não tem hora não. Não se atenta àquela questão do canal, que são aulas quartas e sábado aos sábados, às 20 horas e 30, por aí. Não dá mais para seguir aquela métrica lá. Eu estou gravando agora o máximo de aulas que eu posto e postando a qualquer horário. Então, é só ficar inscrito que você recebe a notificação. Outra forma, já tinha até notado, que eu sempre esqueço de falar. O principal meio de comunicação hoje, pessoal, é o Instagram. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Você me segue lá no Instagram, porque eu não preciso de editar, sentar no estúdio para dar um recado para vocês. Simplesmente, com o celular, eu gravo uma mensagem ali e jogo lá. Aí você fica sabendo o que é que alterou, alguma mudança, alguma novidade. Eu informo por lá que é muito mais rápido. No trânsito mesmo, no corre-corre do dia a dia, eu já consigo ter essa comunicação mais estreita com vocês através do Instagram. Então, vai lá e segue. Vou deixar aqui embaixo. E a fanpage do Facebook também é uma ferramenta bacana. Mas escolhe pelo menos uma e escreve lá para ficar ligado. Seguindo aqui o raciocínio, onde estava escrito Microsoft Word 2016, no edital agora da Polícia Civil, editor de texto apenas. Então, pode cair editor de texto Word ou Writer. Eu já tenho os dois instalados aqui também. Correio eletrônico. Antes aqui, Excel 2016. É claro que vai cair questão de planilha eletrônica. A boa notícia é que entre Excel e Calc, basicamente cai a mesma coisa. Quando a banca deixa genérico editor de planilha eletrônica, aí não pode ficar cobrando demais detalhinho específico daquele aplicativo A ou B. Ele vai cobrar mais o quê? A planilha em si. Então, a gente vai pegar pesada em funções. A gente vai trabalhar muitas funções aqui de Excel e Calc. Porque basicamente elas têm a mesma estrutura, a mesma sintaxe. Correio eletrônico, agora sim, não mudou nada. É o mesmo edital. Internet. Vou pular aqui por enquanto para a gente explicar aqui para finalizar o Lodicar. Para finalizar, então, o lado aqui do TJSP, internet está igualzinho, só mudou o nome. Ambiente de rede. Aí mudou para... Era internet. Agora se chama ambiente de rede. Por quê? Acrescentou aqui navegadores, que não é novidade. A gente já trabalhou isso lá também. Porque quando falou navegação, não tem como desvincular navegação de navegadores. Então, a gente já passa isso já de praxe. Intranet, também não é novidade para quem fez o curso do TJ. Eu não consigo dar uma aula e explicar sobre internet sem explicar intranet e extranet. Eu já passo tudo de uma vez, porque quando você baixa o olho na questão, fica fácil de compreender. Então, até agora, sem novidade nessa questão aqui. Aí sim, vem novidades. Redes sociais. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Facebook, Instagram. É até bom vocês terem esse contato apenas nessa reta final, pessoal. Só utilize o Facebook e Instagram para estudar. Some de lá para ficar curtindo fotinha, postando coisa à toa. Reta final, concurso com edital aberto. Saio do trabalho é fundar a cara nos estudos, obedecendo as regras que nós vamos passar daqui a pouco, as técnicas dos camaradas que são especialistas nessa área. Nessa reta final, vão utilizar a rede social só para fins didáticos. Beleza? Estão combinados? Vamos lá, então. Redes sociais. Sistemas de busca e pesquisa também. Eu dei uma aprimorada na apostila nisso aqui, que na outra apostila do TJ eu não coloquei isso. Não estava muito explícito, então não tinha um capítulo específico. Agora tem lá todas aquelas técnicas de busca mais avançadas, a gente colocou nessa apostila nova. Hardware? Agora sim posso fechar o de cá, porque já zerou. Então vocês viram que tudo que a Polícia Civil está cobrando, o curso do TJ que está gravado no canal, você pode aproveitar para revisar. Aqui, matéria nova. Hardware. Beleza. Hardware é tudo novo. Então está aqui de marrom. Essa é a grade que nós vamos encarar. Para todos os cargos é a mesma grade. Exatamente igual. Teve uma diferença de um cargo para o outro, que parece que foi na hora de copiar e colar, eles deixaram de colocar de arquivos. Está escrito só digitalização. Não sei nem qual cargo que é, mas é a mesma coisa. Digitalização, aí esse aqui está de arquivos. Mas é o mesmo conceito, tranquilamente. Bem, pessoal, a gente vai começar o nosso curso pela matéria de hardware. Eu não vou seguir aquela ordem lá, sistema profissional, daquela forma que está lá, não. Eu vou seguir uma ordem que eu acho mais didática, porque eu penso, pela minha experiência, que você vai tirar maior proveito disso. Ou seja, você vai acumular informações que vão ser base para você ter um conhecimento melhor lá na frente. Então vamos começar agora com hardware. Conceito A, para isso eu vou levar aqui no mapa mental. Eu vou dividir, pessoal, em duas partes para ficar bem didático. Eu vou mostrar aqui uma parte, bem uma visão mais holística para você se situar. E depois eu vou entrar na parte mais técnica lá na postila. O computador é dividido em duas partes, basicamente. A parte física, que são teclado, monitor, gabinete, essa parte toda tangível que você consegue tocar. E a parte de software, que é a parte lógica. Então o hardware é tudo aquilo que você toca. E o software, eu costumo brincar dentro de sala, que é o sopro de vida do computador. O hardware, eu falo hardware, é a parte dura, rígida. Bata aqui, você escuta, é duro. E a parte de software é o sopro dele, para dar um suspiro de vida. E essa parte toda de plástico, metais, circuitos, que ela acorde e começa a trabalhar. Então é a vida dela, o software. O hardware, ele é dividido em três partes. Isso aqui já é a arquitetura de Von Neumann. É uma arquitetura bem conhecida e bem cobrada pelas bancas, inclusive o Unesp, a gente vai corrigir algumas questões sobre essa arquitetura mais para frente. Mas por enquanto, vamos nos ater à parte essencial. Um computador, então, descartando a parte de programas, que é o software. O hardware, ele sempre vai ter essas três partes. CPU, que é a unidade central de processamento. Memória principal, ou às vezes a memória real. Está anotando isso aí, galera? É bom anotar. O estudo tem que ser ativo. Só assistir, ficar olhando, você absorve ali, eu não vou chutar agora a porcentagem, mas imagina que 7, 10%. Quando você anota, interage com os estudos, você triplica essa questão de absorção de conteúdo. Vou explicar um pouco mais adiante. Mas, vamos lá então. Continuando. Memória principal, ou real, pode acontecer de chamar memória real também. Ou memória RAM, às vezes parece também com memória RAM. É essa memória aqui, que ela vai apoiar o CPU e ter um barramento específico dela. E todos os demais equipamentos, que são considerados como dispositivos de entrada, saída e híbridos. O que é isso? É aquele dispositivo que ele entra e sai informação. Exemplo, monitores de sensível ao toque. Porque ele vai sair com informação para o usuário, você assiste, como você está me assistindo. Com certeza, se você está me vendo, no mínimo é um dispositivo de saída. Está saindo aqui áudio e vídeo. Então, você tem, no mínimo, dois dispositivos de saída funcionando aí. Se você tocar na tela e dar um pause aí agora, ele é sensível ao toque. Então, ele é de entrada também. Porque você interagiu através do toque e deu a informação para o processador. Para para mim, dá um pause. Acionou ali, todo um comando, chegou lá na frente, deu pause. Então, você interagiu, ele é híbrido. E a maioria das questões vão sair daqui. CPU. O CPU, a gente vai dividir agora em três partes. A ULA, que é a Unidade Lógica Aritmética. Essa teoria está toda na apostila. A gente vai voltar para lá também daqui a pouco. Registradores. Tem uma tabela das memórias que a gente vai trabalhar na próxima aula. A gente vai entender bem a pirâmide. A pirâmide é tão legal que você visualizou, mentalizou essa pirâmide. Você acerta, a gente vai testar umas três ou quatro questões. Que só de você mentalizar essa pirâmide das memórias, você já acerta a questão lá. Então, já mentaliza. Registradores é um tipo de memória. A memória mais rápida, ela está no topo da pirâmide. Ela apoia o processador. Ela é o registrador, que trabalha ali dentro do processador. Não é a memória RAM. Ela é, inclusive, mais rápida do que a memória RAM. E a memória cache ainda. A gente vai falar um pouquinho mais adiante. E a Unidade de Controle. O C. Ela vai controlar tudo o que acontece ali dentro. Então, basicamente, o CPU, o processador, ele tem essas três partes. Arquitetura de von Neumann. Alguns falam Neumann, mas é Neumann. Fechamos, então, a parte de hardware. Tudo que cair na prova, pessoal, vai ter que estar dentro de algum desses conceitos aqui. Vai ter que estar aqui. Vamos finalizar, então. Software. Os softwares são divididos em três partes. Software básico, utilitário e aplicativo. O aplicativo é o mais fácil. Hoje em dia, com o advento dos smartphones e tablets, tudo na vida é aplicativo. Ah, tem um app para chamar táxi, para pedir gás, para estudar, para fazer tudo quanto há. Então, aplicativo é aquele software que atende o usuário, que está ali na última camada, a camada mais alta, perto do People Air. Quem é People Air? É você? Sou eu, enquanto usuário. Então, está na camada mais alta. Eu tenho um gráfico mais para frente que eu vou mostrar para ilustrar isso, para a gente focar bem nessa questão. Então, de baixo para cima, o software aplicativo. Por exemplo, o pacote Office. Eu coloquei Office genérico, pode ser o LibreOffice ou Microsoft Office, que vai ter, por exemplo, o Word, Excel, PowerPoint. São softwares que vão te auxiliar no dia a dia. Agora, software utilitário. A gente vai descendo camadinha agora, até chegar lá na base. O software utilitário, antivírus, um desfragmentador de disco. Ele é um aplicativo também que você pode utilizar, você pode rastrear vírus, você pode usar uma série de coisas. Mas não é o aplicativo que você usa no dia a dia, para ouvir música, para escrever, para interagir. Ele, na verdade, ajuda mais a manter o computador beleza, tranquilo ali, sem vírus, com o disco desfragmentado, mais para a questão de manutenção da máquina, do que a manutenção do seu bem-estar como usuário. Então, basicamente, você respira e pensa. Se o software está me atendendo, ele é um software aplicativo, ele foi feito para mim. É um player de música, um aplicativo para rodar vídeo, um Office, um PowerPoint para eu fazer apresentações e tal. Trabalha diretamente com ele, um navegador de internet. Agora, um software que está ali mais para apoiar a máquina, para me apoiar, então ele é um software utilitário. E o software básico, então? Aí ele está mais profundo ainda, já é o sistema operacional, que a gente pode citar como exemplo. Windows, Linux e Mac OS, esses três. A gente vai trabalhar no nosso curso, esses dois aqui, Windows e Linux. Muito mais o Windows, porque, como eu mostrei lá na grade, mudaram só o Windows 10 para sistema operacional. Mas os conceitos todos vieram iguaizinhos que a banca já tem o costume de fazer com o Windows. E nos aplicativos de escritório, mesma coisa. Se você ler ali com detalhe, onde está escrito, por exemplo, aplicativos de escritório, de planilhas eletrônicas. Copiou e colou o que era do Excel. Tem coisa que só tem no Excel, pelo conceito do edital. Então, não precisa nem estudar lá no LibreOffice. Então, tudo isso eu analisei antes, para a gente ser mais focado possível e estudar aquilo que cai. Para a gente não ficar viajando demais. Agora eu vou mostrar para vocês como você deve proceder durante o curso de informática, o curso inteiro. Talvez você possa aplicar isso até nas outras matérias. Porque a questão comum agora é que todo concurseiro que tem sido aprovado e está galgando bons concursos, tem utilizado essas técnicas. Eu utilizo há muito tempo e passo para os alunos e tem dado muito certo. Então, é apenas uma dica, mas eu recomendo fortemente que você acompanhe. Eu, basicamente, utilizo três técnicas de três camaradas que são referência. Um é esse Ebenhaus, que é o Herman Ebenhaus, não sei se a pronúncia é essa. Ele inventou a chamada curva do esquecimento, forgetting curve. Ele fala o seguinte, eu não vou entrar no mérito aqui, tá, pessoal? Eu não vou dar uma de coach aqui agora. Eu só vou falar o seguinte, durante as aulas nós vamos aplicar essas técnicas naturalmente. Eu não vou pedir para ninguém comprar pasta de arquivo, suspense e tal, nada. Eu só vou explicar que, somando essas três técnicas, você estuda de forma tranquila e melhora o seu aproveitamento em, talvez, a regra fala que até 60% a mais. Então, basicamente, só você analisar esse traço aqui. Quando você começa a estudar, a teoria dele fala o seguinte, quando você começa a ouvir alguma coisa, você já começa a perder, no primeiro minuto você está perdendo, isso aqui é a queda do esquecimento, você já começa a esquecer. É natural, porque senão você ficaria louco, tendo que lembrar de tudo que aconteceu no seu dia, na sua vida, o seu cérebro faz uma varredura, limpa tudo e só armazena aquilo que é interessante. Agora, você tem que provar para o seu cérebro que isso é interessante para isso ser armazenado na memória de longa data, senão ele vai colocar na memória volátil, fazendo analogia com o computador, e vai apagar isso. E tem regra para isso, que é revisão. Resumindo, isso aqui são revisões. Eu vou parar por aqui, não vou nem explicar a revisão geral, não vou entrar nesse mérito, não. Deixei aqui o link, vou deixar embaixo também. Quem quiser ler o artigo completo, leia, não é o meu artigo, pode ir nesse site aqui que eu vou deixar embaixo na descrição para você ler. Eu só quero que você entenda o seguinte, se a gente começa a esquecer logo de imediato, e a maior perda acontece dos 20 minutos até uma hora, olha aqui, 44% você perde em uma hora. Não, na verdade você está rendendo 44%, você perdeu 66% em uma hora. Por isso que durante os estudos, nós vamos mesclar a técnica do Ebenhaus com a do Richard Feynman. A próxima técnica, estou acabando, não estou dando uma de coxa aqui não, mas é porque isso vai potencializar o seu rendimento. Essa primeira aula é fundamental, é chave para as demais. A partir da segunda aula eu prometo que eu não falo mais nada disso. Aí se você quiser acompanhar ou não, fica a critério. Então a gente viu lá a curva do esquecimento. Depois que a gente associar essas três ferramentas, vai ficar assim, no estalo você aplica na prática. É o que eu faço na verdade no dia a dia, para ministrar a aula e memorizar, falar com propriedade, falar com gosto, porque acaba que você aprende, fala com gosto, faz prova com gosto. A técnica do Richard Feynman, ela fala o seguinte, você escolhe um tema, no caso aqui, vamos pegar como exemplo o tema de informática. Escolha um tema, aí você vai separar seu material e vai dar uma lida. Esse estudo, ele tem que ser ativo. Você faz anotações e quando estuda, já foi comprovado também. Você simplesmente parar e ficar assistindo a aula, você retém uma parte. Se você anota e interage, você retém muito mais. Então faça o estudo ativo, principalmente se você conseguir achar palavras-chave que te remetam ao assunto, excelente, anota a palavra-chave. Faça associações, a gente só aprende por associação. Quando você associa um fato a algum conceito, isso aqui, seu cérebro vai juntar isso e você vai recuperar essa informação de forma muito mais rápida e precisa. É o que você precisa na hora da prova. Associar e não, na hora de ir embora para casa, falar assim, não lembrei. E acontece demais, porque seu cérebro não está organizado. A informação está lá, mas até ela chegar, seus axônios, seus neurônios, neurotransmissores, trabalhar ali, você já chegou em casa, já dormiu, aí a informação chega. Ela tem que chegar rápido. E outra coisa, pouco material para aquela aula. Tanto é que as minhas aulas são 50 minutos, 40 minutos, é o suficiente para você ler, revisar. Com isso você vai gastar uma hora e pouco, no máximo. Se ficou muito longa, você dá uma pausa, anota tudo. Por quê? Ainda tem uma questão, ainda que fala da recença e primazia. Essa teoria aqui fala, os psicólogos falam, e já fizeram vários testes com pessoas. Ela fala o seguinte, resumindo, você tende a lembrar aquilo que você começou a estudar e aquilo que você encerrou. O miolo você esquece. Mais fácil. Então, se você tem um intervalo muito longo de estudo, a chance de você perder esse miolo é grande. Então, você revise, faça blocos menores e dê um intervalo para o seu cérebro associar, faça revisões, aí sim, inicie um novo bloco. Você pode estudar o dia inteiro, não tem problema. Mas estuda uma hora, uma hora e meia, para dez minutos, e nesses dez minutos não faz nada que exige a sua mente. Vai jogar um pingue-pongue, chutar uma bola na parede, fazer um lanche, relaxa, respira, medita, mas não pense em nada. Deixe seu cérebro se organizar. E entra na matéria, se possível, diferente, para você estimular seu cérebro. Quando você vê que está perdendo conteúdo, você não está conseguindo absorver mais nada, está na hora de você mudar de assunto. Muda para um assunto que seja mais interessante, vai chamar a atenção do seu cérebro de novo. Então, considerando isso aqui, o efeito da recença e primazia, que você vai lembrar sempre os primeiros itens e os últimos, ou talvez aquele item que te chamou mais atenção, também pode estar no meio. Aí sim, tem algumas variáveis. Se for um item que você conseguir associar com o fato histórico da sua vida, é uma coisa marcante, que te deu emoção, é uma das formas também. Quando você lê alguma coisa com emoção, quando você desperta interesse por aquilo, o seu cérebro fala assim, opa, isso é importante. Aí ele armazena. Tudo que eu estou falando aqui não é da minha cabeça não, tá pessoal? Isso aqui é tudo baseado em estudo. Aí eu só peguei e estou passando aqui de uma forma resumida para vocês. Pronto. O Fêmer, então, falou para você, escolheu o tema e dá uma estudada no tema ali. Estudou o tema, você vai explicar. De que forma? Linguagem simples para dar sentido. O seu cérebro só entende aquilo que faz sentido. Se não faz sentido, ele vai apagar, vai varrer. Se não fez sentido para ele. Por que você esquece facilmente dos sonhos? Porque sonho não tem sentido nenhum. Na mesma hora você está andando na Ferrari, você vira a rua, você está de carroça, trocando o pneu da carroça, aí você casou, você parou, aí você vê seu namorado com outro, seu namorado com outro, um rolo danado, não tem sentido nenhum. Aí tem gente que fala, os antigos falam, se passar a mão na cabeça, esquece. Não é isso não. Na verdade, são informações que não têm sentido, não têm vínculo, aí você acaba esquecendo. Aí, geralmente, você esquece o sonho. Isso também é tudo comprovado. Então, procure dar sentido para aquilo ali. Se você não entendeu nada, não fez sentido. Vai ter que ler de novo, perguntar, professor, não entendi, não entendi mesmo o que você falou de memória RAM, não sei o que é isso, não sei o que é memória volátil e tal. Tente entender. Fez sentido, seu cérebro vai armazenar. Anote, novamente, simule ensinar para uma criança de linguagem bem simples. E a criança, ela fica assim, por que isso? Por que aquilo? Tem isso com três S aqui, hein? Ela te pergunta uma série de coisas. Aí você vai estudar assim, por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Aí você vai, aquele tanto de porquê, você tem que responder. E nessa hora, por isso que está verde aqui, é a parte mais importante. Quando você vai tentar explicar isso, você vai travar, é natural, vai faltar alguma informação. Aí você retorna no material do tema, está aqui, retorna no material. Para quê? Para você sanar as dúvidas. Essa etapa é só para isso. As dúvidas que você teve aqui na explicação, você volta no material, a postilha está toda lá, explicadinha, 382 páginas. Acha a sua teoria lá, revisa, e por final, faça o seu resumo. Resumo com palavra-chave, simples, desenha se for o caso, faça mapas mentais. Numa vai demorar demais. Pessoal, depois que você aprende a fazer mapa mental, pode fazer na mão também. No computador, eu acho mais rápido, porque aqui, como eu falei, você deu um enter, deu um tab, digitou, e vai salvando isso aqui. Tem aplicativo para o celular, você arrasta com o dedo ali, interage. Mas enfim, não quer fazer mapa mental no computador não? Faça a sua anotação. O Tony Billson, que desenvolveu isso aqui, ele percebeu isso nos alunos. O camarada, ele não tinha um estudo regular no seu livro. Ele olhava o caderno do camarada, que destacava, o caderno do cara era cheio de desenho, de coisa irregular, não era um estudo regular. Era tudo atrapalhado, rabiscado. Aí as grandes faculdades, as grandes escolas hoje, que mais aprovam no Enem, elas são cheias dessas técnicas, mas não chega para a gente. A gente não tem acesso a tanta informação, tem que buscar, os livros são caros. E o resumo final, então, fechou. Aí, vamos sair fora agora do Richard Feynman. Entenderam aqui a dinâmica? Agora sim, aqui na matéria, você vai aplicar simplesmente aquelas regras lá. Agora ficou simples. Vamos resumir? Você vai ter um estudo ativo, você vai escolher seu material, assistir a aula de forma ativa, buscando principalmente palavras-chave. Lembrando o princípio da primazia e da recência, você não vai estudar de forma muito longa, sem interrupção, porque você vai perder o miolo ali, vai causar confusão. faça intervalos, faça seu resumo. Pronto. Da forma que a gente explicou que o Richard Feynman ensinou. E para finalizar, pessoal, a curva do esquecimento, ela fala para revisar de 20 a 50 minutos. Durante seu estudo, você revisou o tempo todo, criou a palavra-chave. Então você já pulou essa etapa da curva do esquecimento do primeiro dia. Você já venceu essa etapa, sem perceber. Você vai ter que fazer um resumo agora de 24 horas. Amanhã, quando você vai estudar ou informática, ou português, ou legislação, diferente da matéria, você vai ter um resumo na sua mão. Pegue esse resumo, faça uma revisão de 5 minutos, 3 minutos, que seja. Leia novamente, porque você explicou para si mesmo, você estudou de forma ativa. essa revisão, você vai dar um tapa na curva do esquecimento, que ao invés de fazer isso aqui, ela vai quase reta. Aí se você tiver condições de revisar esse material depois daqui uns 15 dias ou 30 dias, aí é a excelência dos estudos. Fechou? Tranquilo. Vamos continuar então agora com a informática. A próxima aula, como eu disse, eu prometo que a gente vai focar só em informática. Mas eu quis explicar isso aqui para a gente ter um ganho maior. Vamos lá então. Bom, vamos lá então. Na parte hardware, a gente viu que ela é dividida em três partes. CPU, memória e dispositivos de entrada e saída. Então aqui então. Dispositivos de entrada, saída e híbridos, que a gente já iniciou. Exemplos de dispositivos de entrada. São hardware que possibilitam a entrada de dados para processamento. Exemplo, teclado, mouse, scanner, manete de jogos, touchpad, trackpad, aquele tapetinho, não tapetinho, aquela pecinha lá do notebook que você simula o mouse, você mexe com o mouse nela, o trackpad, touchpad, microfone, webcam, eu tenho um microfone de lapela que está aqui, quando eu até baixo a voz fica mais alta, porque ele está próximo aqui, ele está captando a minha voz analógica, está digitalizando a minha voz e entrando com ela para o sistema. É um dispositivo de entrada. Esse é o conceito. Entendeu isso? Não erra mais nunca. A webcam, por que a webcam está aqui como dispositivo de entrada? Eu tenho que ir à frente com a câmera. Ela está captando, buscando a minha imagem e está jogando para dentro do computador. Entrada, fechou. Dispositivo de saída, exemplos, hardware que possibiliza a saída de dados processados, impressora, você aqui, montei um texto e tal, direitinho, quer imprimir, vai sair do computador, agora vai para o mundo externo, vai pegar o digital e vai tornar-se material agora externo. Placa de vídeo, monitor. Olha aqui o detalhe. Placa de vídeo e placa de captura de vídeo. A placa de captura de vídeo é aquela placa que você coloca para capturar jogos e tal. Aí ela está capturando, está entrando. A placa de vídeo que está produzindo, processando e está projetando esse vídeo para você assistir, para eu assistir o meu monitor que está aqui na minha frente, essa sim é de saída, a placa de vídeo. A placa de captura, aí embaixo está aqui, captura de som e de vídeo. A placa de captura ela é entrada, a placa somente de vídeo é sua saída. Os híbridos, ela vai fazer as duas funções, então eu não vou nem mais explicar isso aqui. Monitor Talk Screen, Drive, esse aqui não tem como não explicar. O Drive de leitura e gravação de disco, disco rígido, pendrive, porque Drive, o Drive sem R, se tivesse um R aqui, o Driver, seria um software. o Drive sem o R, sem o R, do jeito que ele está aqui, é um aparelho, é um hardware, é uma parte física. Aqui tem mais uma explicação mais detalhada que eu falei, depois que terminou a aula, você vai revisar, você vai tentar dar essa aula de novo para alguém, de forma rápida. Hoje eu aprendi sobre hardware, o computador é dividido em duas partes, que é hardware e software, o hardware tem três partes, o software também tem três partes, que é software aplicativo, utilitário e, básico, que é o sistema operacional, é isso aí. Aí vai dar dúvidas, espera aí, é software básico mesmo? O que é software básico? É básico, aplicativo ou utilitário? Deu dúvida depois que você estava dando essa aula? Aí você corre lá no material, revisa, faça seu resumão, amanhã você revisa isso. Gente, agora a prova é segurança total para fechar a prova. Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Uma questão de 2017 para engenheiro civil, nível superior. Questão simples, bem conceitual. são dispositivos de entrada, só de entrada. Microfone, eu estou falando aqui que está entrando. Teclado, entrada, mouse, monitor. Aqui não especificou se é monitor, só monitor, monitor de saída, então não pode ser. Scanner, o que eu falei lá? Está falando de hardware, agora começa a aparecer scanner. Scanner sempre cai em prova. O scanner, ele vai escanear, ele vai digitalizar, um digitalizador, ele vai pegar uma coisa física aqui, vai torná-la digital e vai jogar para dentro da máquina. Então, ele é de entrada, escaneou. Vou escanear uma foto aqui, escaneou, jogou para dentro do computador, entrada, atendeu. Leitor de código barra, só de estar lendo, está entrando informação, ele está lendo e jogando para dentro. Aqui é projetor, pessoal, falta um R. projetor de vídeo, está projetando, está saindo, já posso pular fora dessa questão aqui, o mouse é entrada. Projetor de vídeo, posso sair fora dessa questão também, porque projetor é saída, ele está querendo só a entrada. Sobrou letra D, vai ser o gabarito, teclado, mouse, microfone, que eu estou falando, ele está captando, minha voz está entrando com ela e o webcam que está captando a minha imagem. Então, todos de entrada. Gabarito dessa aqui, letra D. Vamos para mais uma agora. Consulplan, Câmara de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Considere as seguintes imagens dos dispositivos a seguir. Um mouse, um cartão micro SD, o adaptador dele aqui, o cartãozinho está aqui com o adaptador, e um monitor tubão. Esse monitor não é, eles colocaram tubão para falar que não é sensível ao toque. Então, ele é só saída. Os dispositivos apresentados são respectivamente. Vamos falar primeiro, depois a gente acha o gabarito. Entrada, entrada e saída, porque o cartão você entra e sai com informação. E esse aqui só saída. Então, ficou entrada, híbrido, saída. É isso mesmo? Entrada, saída, não, entrada, entrada, saída, saída. É, letra C. Vamos conferir? Entrada, o mouse, você clica e entra com a informação. Entrada e saída, o híbrido, é um cartãozinho. E saída, monitor tubão, CRT, que é o antigo. Só saída, gabarito, letra C. Questão muito tranquila, com detalhe para os cartões de memória, que são híbridos, e por isso acabam confundindo o candidato. Mais uma questão, marca alternativa, onde todos os itens listados são hardware. Agora, aquela definição inicial, que eu falei que tudo que a gente estudar vai ter que estar naquela mapa mental. Ou vai estar na parte de hardware ou software. Aqui tem uma chave que muito aluno erra. Eu expliquei há pouco tempo. Olha a curva de esquecimento atuando. Se você não lembrar, que a curva de esquecimento já atuou, e a forma de relembrar e recuperar isso é através de exercícios. Então, vamos lá. Driver de vídeo. Está a lembrar? Driver com R é software ou hardware? Responde rápido. É driver, é software ou hardware? Isso, pessoal, é um exercício para a mente. Como ficar mais inteligente? Primeiro, através da alimentação, principalmente baseada em ômega 3, coco, óleo de coco, castanhas, tem uma série de alimentação que ajuda lá a melhorar seu encapsulamento dos axônios. Isso aí é uma coisa mais científica, mas eu estudo muito porque eu preocupo com isso. Eu procuro ter uma alimentação que mantém a minha mente ativa. Eu dou aula, eu não posso ser um cara esquecido. Então, a alimentação ajuda muito. Outra forma, você tentar lembrar as coisas é um exercício fundamental para a mente, é a musculação da mente. Você tentar, não vai no material não, vai coçar para você no material, mas dá aquela forçadinha, porque mesmo que você não se lembre, ele vai estar ali trabalhando de forma química, elétrica e magnética, que é a forma que o cérebro trabalha, e vai estar trabalhando em cima daquele ali para reforçar a sua mente. Então, exercite. Lembrou? Driver de vídeo, Drive sem o R, é hardware. Driver é software. Então, esse aqui é um software. Ele está perguntando o que é hardware, então, driver não vai ser. Gravador de CD e DVD, aí sim seria um drive. Esse aqui é um drive, aqui é um driver, tem as duas. Placa mãe é hardware. Linux é um sistema operacional, não é hardware. Então, já vamos pular fora. Mouse, caixa de som, BR Office. BR Office é um switch de escritório, é aplicativo, então, não é hardware. Monitor, CPU, que é a unidade central de processamento, placa de som, é uma placa interna que encaixa lá no slot da placa mãe. Letra D. Todos os três aqui são hardware, questão muito simples. A primeira aula é assim mesmo, é para o cara não assustar, aprender a estudar, bacana, a partir da segunda, terceira, a gente vai começar a dar um plus. Aqui, para a curva de esquecimento não atuar sobre você, está a explicação. A pegadinha ficou por conta do driver, com R no final. Driver sempre será software. Drive, hardware. Beleza? Aqui, para finalizar, a gente vai começar a trabalhar com memória na próxima aula, para não ficar muito longa e você não ser vítima também lá da teoria de primazia e recência, para não esquecer o miolo, mas você não vai esquecer que você vai revisar. A gente vai trabalhar sobre as memórias. Essa pirâmide que eu falei, que ela é milagrosa, essa pirâmide aqui, as próximas questões que a gente vai trabalhar para baixo da pochila, quem já tem a pochila, corre o olho lá. Você memoriza isso aqui, bate o olho e entende que em cima são memórias pequenas, rápidas e caras e embaixo, memórias grandes, com muita capacidade, mas lentas e mais baratas. Por aí você já mata um tanto de questão. A gente não vai entrar nesse mérito até aqui agora. Eu vou deixar isso aqui para você memorizar e na próxima aula a gente vai dar continuidade e fazer algumas questões, explicar conceito de memórias e tal e questão em cima de questão. Porque eu utilizo sempre questões nas minhas aulas para já revisar na hora e dar um tapa na curva de esquecimento do dia. A gente já mata, então, a curva de esquecimento dessa primeira aula. Porque a gente estuda, revisa, aí você anota, faz aquele estudativo da forma que a gente combinou. Próxima aula, a gente dá continuidade a isso aqui. A gente vai continuar com o hardware, depois entrar em sistema pressional e passar o edital todo aqui no canal do YouTube. Eu peço que você se inscreva, compartilhe com quem você gosta, com quem você não gosta. É importante você ajudar as pessoas, não vai te atrapalhar em nada, 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 nada. Acredite quando você ajuda as pessoas e isso retorna para você como coisa boa. Mas, enfim, se você gostou, deixe seu like. Se você teve dúvida, coloque nos comentários. Se você achou a aula muito extensa, pode falar que a gente tenta ajustar, reduzir um pouco mais, mas essa aula eu peço a licença para vocês. Eu falei um pouco mais de matéria que não é informática para o bem de vocês. Acreditem, isso faz toda a diferença. Beleza? Não deixe de escrever então no Instagram para a gente trocar aquela ideia rápida. Fanpage, Facebook, vou deixar todos os links aqui, link inclusive dos artigos para quem interessou na matéria de mapa mental e tudo mais. Vou deixar tudo aí. Um forte abraço, até a próxima videoaula. E aí